Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal CaracaGames! Vamos dar continuidade a série LEGO Star Wars 3. Então vamos logo aqui. E agora vamos para o estágio de número 5. Deixa eu pular essas letrinhas aqui. Nossa, olha só a galerinha malhando. Todo mundo aí suando a camiseta. Nossa, o carinha aí só chupando um picolézinho, uma boa, enquanto todo mundo está aí malhando. Xiii, vai começar mais uma batalha. Então vamos lá. Deixa eu pegar esse veículo aqui. Uhul! É, gostei! Toma! Atropelei todo mundo! Nossa! Foi carinha para todo lado! Caraca, tem um que destruir isso aqui. Nossa! Toma! Toma! Eu vou destruir isso aqui na espadada mesmo. Toma! É, destruí! Deixa eu coletar as moedinhas. Toma! Toma! Deixa eu destruir isso aqui também. Toma! Toma! Toma mais isso! É, destruí! Opa! Deixa eu pegar as moedinhas azuis. É, com apenas uma espadada, destruí esse exército! Já tem outro exército se formando aqui. Toma! Eu estou destruindo os exércitos aqui direto na ponte! Ha, ha, ha! Nossa! Aí vem mais, hein! Ah! Vou pegar esse robô aqui, emprestado. Ei, carinha! Me empresta o robô aí! Valeu! Nossa, eu gosto pra caramba desse robôzão aqui. Toma! Eu vou destruir agora esse tanque. É, destruí! Deixa eu coletar as moedinhas azuis. Xiii! Destruíram o meu robô! Nossa! Foi aquele canhão lá! Toma! Atropelei todo mundo! Toma! 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 Deixa eu atirar aqui nesse canhão. É, agora eu vou pegar o canhão. Nossa, que mira ruim, hein! Vou destruir essa base deles. É, destruí! Deixa eu pegar essas moedinhas. Deixa eu pegar essas moedinhas. Deixa eu destruir esse canhão aqui. Porque senão ele vai se reerguer contra mim. Toma! Toma! Atropelei a galerinha! Caraca, me tiraram da nave. Me tiraram da nave. É, peguei de novo. E agora eu vou dar um strike aqui, ó. E agora eu vou dar um strike aqui, ó. Essa galera. Toma, strike! Ah, deixa eu pegar meu robô. Valeu! Isso! Vou destruir mais um quartel! Caraca, destruíram o meu robô! Não preciso criar. Eu sozinho consigo destruir tudo. Ah, tá faltando destruir ali. Toma! Essa antena aqui, gente, é de TV por assinatura. É, atropelei essa galerinha aqui. É, atropelei essa galerinha aqui. E aí, vocês? Venham! Preciso de reforços. Xiii, ninguém veio. Ah, ele me trouxe aqui, o robô. Valeu, hein? Agora vou destruir. Rápido! É, consegui! Nossa, ficou morrendo de raiva, hein? Nossa, vamos agora para o terceiro combate. Deixa eu pegar esse robôzão aqui. Ele anda um pouco lento, mas tem um poder de fogo muito bom. Toma! Caraca, saí destruindo tudo e todo mundo. Ah, deixa eu destruir essa base aqui. Rápido! Isso! E agora vou coletar as moedinhas. Ah, tem uma base aqui. Vou desativar o campo de força. Isso! E agora vou pegar emprestado esse canhão aqui. Isso! Tirei o carinha de cima. E agora vou usar. Vou destruir essa base aqui. É, destruí! Opa! Deixa eu coletar as moedinhas. Deixa eu pegar esse veículo aqui. Nossa! Acabou! Acabou! Achei! Vou desativar agora o campo de força. Campo de força desativado! Caraca! Caraca! Que tiro! Explodiu o meu personagem! Vou ficar atirando aqui Até destruir essa antena aqui Nossa Se essa galerinha deixasse Toma Corram Ei você, fique Vou destruir agora aqui na espadada Isso Eu quero saber gente, como é que eu vou destruir isso aqui Esse negócio amarelo aqui não é fácil não Nossa Toma Epa, está indo para onde? Nossa, aqui não dá para construir nada Corre Corre Um bocado de base para eu destruir ainda E esse canhão aqui amarelo Esse aqui é o mais difícil de destruir Toma, destruí esse robô Eu já sei o que vou fazer gente Opa Toma Eu tenho que destruir isso aqui Toma É, consegui Agora sim Tô criando meus exércitos Nossa Olha só que gente Peguei o robô Peguei o robô Caraca 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 Esse estágio não é fácil não, hein Toma Toma É, destruí Toma Nossa, eu tenho que achar um lugar para construir. Isso, agora. Deixa eu destruir esse campo de força aqui. Nossa, agora estou com muito dinheiro. Nossa, agora estou com muito dinheiro. Deixa eu ver onde é que eu posso construir alguma coisa. E eu já sei. Bem aqui. E aí Vamos lá. Nossa, atropelei minha galera. Deixa eu chamar ajuda. Nossa, já me destruíram. Chegaram. É o meu comando. Isso. Destrui essa torre, gente. Estou quase lá. Mais um pouco. É, consegui. Tome. Toma. Agora sim. Posso construir aqui meus canhões. Isso, agora eu posso chamar repostas. Nossa, agora sim. Agora eu posso destruir os canhões amarelos. Legal. Mas os pratas não, hein. Só os amarelos. Isso. Destruir, deixa eu ver. Pronto. É, destruí. Vem, me empreste esse robô. Valeu. Ah, agora eu vou destruir isso aqui, ó. Toma. Destruiu o canhão de prata. Nossa, gente. Olha o tamanho do meu exército. Tem muita gente, hein. É, destruí. Legal. Agora eu vou destruir isso aí. Atirem. Nossa, não fez nada. Nem um arranhão. O que ele vai fazer? Nossa. Deu um chute. Nossa, gente. Que legal. Já sei o que tem que fazer. Esse eu vou colocar aqui. E com o poder da mente, vou colocar esse outro aqui. E agora está faltando só um. Xiii. Ferrou aqui. Agora vai. Abriu a porta. Abriu a porta. O que é esse cara? Toma. 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 Será que eu vou abrir uma passagem aqui? Será que eu vou abrir uma passagem aqui? Ah, não. Uma pecinha. Encaixei a primeira. Como eu tiro essa daí? Ah, consegui. Está faltando só uma. E agora, abre-te, sésamo. Nossa, me cercaram. Toma. Quem vem mais? Ah, tem um carinha ali em cima. E ele está dormindo. Toma. Estava dormindo, hein? Acorda para apanhar. Tem mais um carinha dormindo aqui. Toma. E as pecinhas começaram a quicar. E agora é só montar. Mas o que é isso? Uma espécie de trampolim? Olha só onde elas apareceram. O que é isso? É a fada do dente? Nossa. Olha só o exército dele. Agora complicou, hein? Mas elas são valentes. É, arranquei a cabeça do carinha. Nossa. E tem uma nave gigante aqui. Ah, destruí um lado. E agora o outro. Toma. Toma. Ah, agora eu tenho que destruir lá em cima. E agora eu vou usar. Sabe que eu gostei desse canhão aqui? Nossa. Sai destruindo tudo com ele. Toma! Deixa eu pegar o capacete dele E agora é só usar aqui Ah, ele está atrás da cabeça Acertei em um lado, agora no outro Toma, arranquei a cabeça dele de novo Ah, carinha é chato, hein? Toma Caraca Acertei Tirei o carinha que estava pilotando de dentro Agora eu vou destruir isso aqui Tirei o carinha que estava pilotando de dentro Sai daí, vou pegar seu capacete Peguei Agora abri o outro compartimento Toma Deixa eu destruir o primeiro lado Toma Ei, volte aqui Toma Destruiu o segundo lado E ele me destruiu Agora Até que enfim Destruiu Xiii O negócio agora é dificultor Oh, coisa boa É, são elas Que coisa boa, hein, gente Tirei Tirei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.